Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. A paciência é um hábito que se adquire, a irritação também. A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente alguma coisa fica para trás. Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Se todos soubessem a força que têm as palavras para ferir ou curar, escolheriam com mais cuidado as suas palavras. A felicidade não é um ponto de chegada, mas sim uma forma de viajar. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. A felicidade não é um ponto de chegada, mas sim uma forma de viajar.